Aviso. Temperatura perigosamente elevada detectada. Pedido de transporte enviado. O transporte está a caminho da sua localização. Descubra. 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 Presenta-no. Um transporte está a caminho da sua localização. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aviso. Temperatura perigosamente elevada detectada. Pedido de transporte enviado. Um transporte está a caminho da sua localização. Aviso de transporte enviado. Vamos saltar pelo hiperespaço em alguns instantes. Aviso de transporte enviado. 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 Fica no aguário. Estamos prestes a pousar. Fica no aguário. Tenha um bom dia. Fica no aguário.